O Cibó O Vila levou e mandou a rua na pista Que o piseiro começou Não tem coisa melhor que festa no interior Vai ter as vaqueirinhas e pra dançar o meu piseiro Não tem coisa melhor que festa no interior Vai ter as vaqueirinhas Desputar, cirrar, na vaqueira e boiar Da paredão na pista vai ter pressão Tecladista chegou, poeira levantou E manda a rua na pista Que o piseiro começou a disputar, cirrar E vaqueira e boiar Da paredão na pista vai ter pressão Tecladista chegou, poeira levantou E manda a rua na pista Que o piseiro começou Não tem coisa melhor que festa no interior Vai ter as vaqueirinhas e pra dançar o meu piseiro Não tem coisa melhor que festa no interior Vai ter as vaqueirinhas Não tem coisa melhor que festa no interior Não tem coisa melhor que festa no interior É isso que eu quero E manda a rua na pista vai ter pressão E manda a rua na pista vai ter pressão E manda a rua na pista vai ter fui